Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a mais um vídeo de sacadas da PME Experts e hoje eu vou falar sobre três erros graves que eu vejo que muitos produtores cometem e que esses erros fazem com que as músicas desses artistas coloquem as pistas pra dormir coloquem as pistas pra conversar, ou seja, as pessoas não dançam, não entram em transe não ficam eufóricas, não ficam malucas e todo mundo quando entra pra tocar quer ver nada mais do que a pista indo à loucura se você não é uma dessas pessoas, esse vídeo não é pra você mas se você tem o desejo de entrar pra tocar e ver aquela multidão de gente indo à loucura jogando chapéu pro alto, virando mortal, levantando a poeira você precisa eliminar esses três erros que eu vejo muita gente cometendo o primeiro erro é que as músicas não contam histórias e o que eu quero dizer com isso? uma música não tão diferente do que um filme, do que um capítulo de novela, um capítulo de série ele precisa contar uma história, ou seja, ela precisa ter começo, meio e fim mas não é só isso, não para por aí a música precisa ter um arco dramático a coisa que eu mais vejo é que as músicas começam, ela tem uma introdução ela tem um primeiro verso, ela tem lá, começa a ser construída e aí às vezes vem o break e depois vem o drop e esse drop não corresponde com o nível de energia que estava antes entra uma coisa com um groove meio xoxo e aí a música acaba, ou seja, não tem um clímax então a música para contar uma história, ela precisa ter uma progressão ela precisa que os elementos sejam inseridos ao longo dos capítulos dessa música a música começa com a intro, vem o primeiro verso e aí nesse verso os elementos vão sendo introduzidos até que chega um momento da música em que ela está cheia de elementos ou seja, ela está cheia de energia e aí nesse momento é a hora certa de introduzir um break e aí vem a build up e depois o drop nesse drop você não pode brochar as pessoas o nível de energia desse drop ele não pode ser menor do que aquilo que estava rolando antes porque geralmente depois desse drop a gente vai introduzir na nossa música a gente vai criar o que eu chamo de clímax toda música precisa de um clímax ele pode ser antes do break, ele pode ser depois do break geralmente é depois do primeiro break ou do segundo break não interessa mas a sua música precisa ter um clímax um momento de resolução máxima de todo o conflito que foi gerado pense nisso pense sempre em criar um momento na sua música de sentar a chinela de colocar todos os elementos de colocar as pratarias abertas de colocar as coisas mais presentes os synths mais fortes as conversas de synths mais completas e depois tudo vai sendo desconstruído e a música acaba assim a gente cria uma história com a nossa música uma história na música ela é construída com base em variações de tensão e liberação a gente cria tensão e libera cria tensão e libera cria tensão e libera assim como acontece num filme da Marvel, por exemplo o segundo fator que eu observo é que geralmente falta uma assinatura sonora para o artista ou seja, algo que torne a música desse cara diferente distinguível, identificável eu vejo muitos artistas que conseguem atingir uma qualidade legal nas suas tracks mas que não representa nada de novo é um artista que entra para tocar e a galera, ok, não é nada de novo não tem nada de diferente é simplesmente uma cópia da cópia da cópia e aquilo não tem identidade, não tem alma é um som que por mais que tenha uma qualidade técnica muito boa não tem alma não sei se você é capaz de identificar se você já presenciou algum artista em algum evento o cara entra para tocar é sem sal, sem açúcar não acontece nada então você tem que pensar em desenvolver a sua assinatura sonora aquilo que torna o seu som realmente identificável que as pessoas ouçam a sua música e falam, nossa, a música é daquele cara lá eu fico muito feliz quando tem algum comentário nas minhas músicas no SoundCloud falando assim cara, essa música é muito sua cara isso aqui, essa música é muito seu estilo só de ouvir essa música em algum lugar eu já sei que é sua é exatamente isso que eu busco eu busco estar dentro de um contexto mas eu busco a minha própria assinatura então é claro que você não pode ser diferentão demais mas você tem que estar dentro de um contexto pode ser qualquer gênero da música eletrônica que você quiser mas dentro desse gênero você precisa ter a sua assinatura sonora e o terceiro fator que eu observo que as pessoas erram muito na produção erro não, porque música é arte e não tem regras mas que eu acho que poderia melhorar em muitas pessoas é a dosagem correta de energia na música isso é algo que você precisa olhar frase por frase da sua música e pensa como que está a energia aqui nessa frase porque o que acontece muitas pessoas produzem lá uma build up no break depois do break foi uma build up e o drop não corresponde com o nível de energia que foi criado aqui então a gente tem sempre um nível de energia que tem que ser correspondente com aquele da próxima frase você pode ir aumentando como uma escadinha e descendo como uma escadinha mas variações bruscas de energia ficam estranhas na música e a energia de uma música ela é basicamente decorrente de quantas camadas de elementos você põe, de como você preenche o espectro dessa música olha só, quero te fazer um convite agora preparei uma série de lições chamada jornada da maestria e nessa série de lições que é gratuita você vai aprender quais são os ingredientes das músicas que realmente funcionam na pista os ingredientes muitas vezes desconhecidos por muitos produtores até pelos que adicionam, que utilizam esses ingredientes mas eles não sabem de uma forma científica e essa série, ela é resultado de muita pesquisa em livros de songwriting, análises de músicas bem sucedidas no Beatport você vai ficar maluco com o conteúdo dessa série eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui não deixa de se inscrever lá porque ela tem tempo limitado para ficar disponível, tá bom? vou deixar o link aqui, espero que você veja a tempo tamo junto então e a primeira lição já está disponível entra lá e leia a primeira lição que você vai curtir muito esse conteúdo grande abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau